O que é o meu voito? O que é o meu voito? O que é o meu voito? Postal! Põe o volume, vem lá em cima! Queria acertar? Estava a aparecer um domingo que nunca se sabe quando era a capa de cima. Aperte o meu play! Não tenho conhecido nada! Quero te ensinhar o meu jogo em cima. Tungindo. Tionisfalmão! Não venha a efinir. Tivis que até o meu jogo em cima colores mes0000. Tivis que à webinars no qual mesmo! Tivis que ficarem am Fuese Promoso! Eu sa inside friends! Amém. Amém.